Um amigo meu me ligou, ele estudava na faculdade, na faixa, na L Alonso, para onde eu fiz vestibular, ele me ligou e aí eu fui atender. E aí, não, estou aqui na faixa, saiu o resultado do vestibular. Eu falei, e aí, passei? E aí meu pai já passou. Ah, passei, meu pai. Segundo lugar? Segundo lugar, pronto. Meu pai levantou, me deu um abraço e tal. E aí fui fazer jornalismo, mas como eu queria escrever texto para ser lido, não para ser falado, eu nunca pensei em televisão, nunca. De cara estava descartado, eu queria, na época não tinha internet, sou tão velho que nem internet tinha. Eu queria fazer mídia impressa, jornais e revistas. Meu sonho era trabalhar no Globo, segundo caderno do Globo, Veja, Isto É, sei lá, eu queria uma coisa assim, eu queria ser cronista, e aí surgiu um professor e falou, não, cara, você tem uma cara boa, você tem uma voz boa. Pô, eu trabalho na Band, na Bandeirante, na época ninguém falava Band, era Bandeirante. Eu trabalho na TV Bandeirantes, vai ter lá um estágio e lá não tem essa parada de precisa estar no sexto período, você pode fazer agora. Eu estava no segundo período, sei lá. Aí eu falei, caramba, tá, vou lá. Aí tinha uma vaga, e aí eu participei da seleção e fui o escolhido para estagiar na Bandeirantes. Então, do tio perfil mesmo, né? É, mas eu fui no intuito assim de, ah, vou ver qual é. Porra, é uma linha de currículo, né, que eu coloco. Vou ficar três meses lá, que era o período do estágio, três meses com renovação de mais três, fico seis meses lá e depois eu corro para o impresso. Estou nisso desde 88, então são 33 anos. Os caras te capturaram na Bandeirantes. 33 anos de carreira. O que você começou fazendo lá? Estagiário? Comecei como, é um setor que é como formador de um bom jornalista, é maravilhoso. Na época chamava-se apuração, depois passaram a chamar de escuta e agora, até onde sei, voltou a ser chamado de apuração. É um setor assim, na minha época, que era numa mesa como essa, né, com vários telefones não celulares, mas telefones discados, né, um gravador cassete, um rádio gravador cassete, uma rádio escuta, um rádio amador ligado na faixa da polícia, que é ilegal, mas todo mundo faz. E o que o apurador faz? Normalmente eram estagiários ali. Você tem que dissecar a cidade e o estado. Você pauta o imprevisível. Então, por exemplo, você não tem como hoje, bom, amanhã vai haver um incêndio às duas horas na rua tal, ou amanhã vai ter um assalto. Então, o que eu ficava fazendo? De meia e meia hora eu pegava o telefone, eu tinha uma lista e ligava para o Centro de Comunicação da Polícia Militar, Centro de Comunicação da Polícia Civil, principais delegacias, principais batalhões da Polícia Militar, principais hospitais públicos do Rio, sempre com a mesma história. Oi, tudo bem? Aqui é o Luiz Ernesto, da TV Bandeirantes, estou ligando para saber como é que está o plantão, está tudo tranquilo, tem alguma ocorrência. E aí você ia, né, de olho no que estava na faixa da polícia ali no rádio, gravando os noticiários, na época no Rio, Rádio Tupi e Rádio Globo, e transcrevendo notas, e você ia alimentando a chefia de reportagem, ó, está acontecendo um assalto assim. Então, você acaba aprendendo nesse setor o caminho da informação, né, como buscar a informação. Porque as pessoas mentem, né, dissimulam, Então, você começa a entender como é que você faz para chegar na informação, na fonte primária. Até o entendimento do mundo que vai expandindo na sua cabeça. Tudo, você aprende a perguntar. Às vezes você tem que fazer uma pergunta que não é direta no ponto ali, você tem que dar uma voltinha para chegar onde você quer. Construir uma narrativa. Às vezes não dá para entrar de sola, entendeu? Então, você vai se desenvolvendo como um entrevistador, basicamente é isso. Quanto tempo você ficou lá, na operação? A apuração foi pouco tempo, porque o legal da apuração é isso. Então, o que acontece na apuração? Quando falta um repórter, né, eles catam alguém na apuração. Ah, a equipe tal não pode ir para a rua sozinha, eu não era formado, então eu não podia aparecer ainda no vídeo, mas eu já podia acompanhar a equipe na rua. E o que eu fazia? Fazia o que o repórter faz, exceto aparecer. Então, eu fazia a entrevista, a minha mãozinha aparecia. Entendi. Eu anotava as informações, voltava para a redação, passava o material para o editor e ele fechava lá, escrevia um texto, o apresentador gravava. Então, eu comecei a ir para a rua, como um repórter que não aparecia. Depois, tinha um diretor que gostava de mim e aos 23 anos cismou na bandeira antes ainda de me transformar em apresentador. Eu fui contra, porque eu tenho total noção de que a apresentação é uma fase posterior na formação de um jornalista. Você achou que você não estava pronto na época? É, porque eu queria trabalhar mais como repórter, como produtor, como editor para depois poder ir para o estúdio. Eu sempre entendi que o apresentador tem que ser, de alguma forma, um repórter no estúdio, um editor no estúdio. O apresentador não é esse profissional, esse ser que se estabelece, que aparece ali, que se materializa no estúdio e sai falando. Então, eu sempre fui muito ligado, a minha vida inteira, todas as funções que eu tive em televisão, como apresentador de uma local que eu me tornei na bandeira antes, como repórter, repórter especial, como editor, como apresentador do Esporte Espetacular, do Bom Dia Brasil, como apresentador da Band, Rede TV, em todos os canais nos quais eu trabalhei, eu sempre entendi que um profissional de telejornalismo, ele tem que dominar tudo. Pré-produção, produção, reportagem, edição, finalização, tudo, 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 tudo. E aos 23 anos, você ser trancado dentro do estúdio, sem a possibilidade de que a bandeirante não queria, que eu ficasse muito me ocupando com a reportagem. Então, aí desisti da Band. E aí fui para... Por que eles não queriam você na reportagem? Era um diretor que gostava muito de mim, não sei. Tá. Meu cabelo está lindo hoje. E ele me queria como apresentador. Ele me queria na apresentação e eu queria ser repórter. Era uma etapa na minha formação para depois, talvez, quem sabe, um dia, me tornar um apresentador. Não era o desejo meu. Então, aí você saiu da Band. Eu quero ser repórter. Aí fui para... Aí tomei coragem a Alice Maria, que é um dos meus ídolos do telejornalismo, que foi quem montou a Central Globo de Jornalismo com o Armando Nogueira. Ela tinha saído da Globo e tinha ido para a Rede Manchete. Vocês não lembram da Rede Manchete? Eu lembro. Passaram vários desenhos na Rede Manchete. Tinha Cavaleiro dos Odia. Que idade vocês têm? Eu tenho 31, ele tem 36. Mas a Manchete fechou quando, cara? A Manchete fechou em... 2000? É, não, está saindo. Foi em 2000, é. Vocês não pegaram a fase de ouro da Manchete, que foi a fase que eu peguei. Eu entrei, fui contratado pela Manchete em 1990. Então, a Alice Maria tinha ido para lá. Muita gente da Globo, boa, tinha acompanhado a Alice Maria. E aí surgiu a tal da novela, que acho que a Globo vai reeditar agora, Paraíso, Pantanal. Pantanal. E a novela fez um sucesso absurdo e puxou toda a audiência da Manchete. Então, assim, foi um período muito rico na minha vida, de 90, 91, 92, quase três anos na Manchete. E aí comecei como repórter, passei a repórter especial, também muito novo, então, com 24, 25 anos, eu me tornei repórter especial, que também é um... Eu fui muito precoce na minha carreira, de certa forma. E depois passei a apresentação. Apresentação do Jornal Local, depois apresentava um jornal chamado Noite e Dia, que era o Renato Machado que fazia os três primeiros blocos, que eram blocos de entrevista, para competir com o Jô Soares 11,6, que era o programa do Jô no SBT. E eu fazia o bloco final, que era um bloco de notícias. Mas a Manchete foi assim, tipo, a audiência dela com o Pantanal e com toda aquela galera da Globo ali trabalhando por um produto, um padrão acima do que a emissora tinha, até a chegada da Alice Maria, ela cresceu muito e ela caiu. O Pantanal acabou, tentaram emplacar uma outra novela chamada Ana Raio e Zé Trovão, que era uma novela, uma produção caríssima. Eu lembro. Não, imagina, era uma caravana de rodeio, e era uma caravana mesmo, então as carretas foram compradas, era uma produção caríssima, uma equipe enorme viajando pelo Brasil, gravando uma novela em vários lugares. E eu ouvi dizer, não tenho certeza disso, mas eu ouvi dizer que houve muito, entra muito dinheiro de repente e muito dinheiro também desapareceu. De repente. De repente. E a emissora começou a atrasar o pagamento. Entendeu. Então eu fiquei quatro meses sem salário na Manchete. Caralho. Quanto que tu ganhava, curiosidade? Ah, não tenho a menor ideia. Mas eu já era pessoa jurídica. Eu ganhava bem. Entendi. Eu tinha um salário, eu me lembro, comparado com os meus amigos, eu tinha um salário bem superior aos meus amigos. Entendi. Então ganhava bem. A Manchete nessa época, foi uma época de ouro ali, quatro, cinco anos na Manchete, em que ela pagava muito bem. E aí, quatro meses sem salário. Uma amiga minha, jornalista, colega minha na Manchete, tinha ido trabalhar na RBS TV em Santa Catarina e ligava de vez em quando para saber como é que estava lá a situação na Manchete, porque salários atrasados, a gente fez greve e tal. E um dia fizemos greve. Fizemos greve. Momentos turbulentos. Greve do quê que vocês fizeram? Paramos na porta, ninguém entrava na emissora para trabalhar, não fazíamos nada. Bota a reprise no ar. E funcionou ou não? Para mim não, porque surgiu essa amiga minha dizendo, olha, sai fora daí, eu tenho uma vaga aqui na RBS, aqui em Santa Catarina, e isso era outubro, fim do ano. Vem para cá, faz uma experiência de três meses, você fica num hotel aqui bancado pela TV. Se você curtir, você fica. Você saiu, foi na Santa Catarina? Ficou lá há quanto tempo? Cinco anos. 92 ou 97. Aí depois voltou para o Rio. Aí voltei para o Rio. Lá eu consegui finalmente realizar meu primeiro sonho no jornalismo, que era ser colunista. Então eu fazia, fiz vários jornais lá na RBS TV, com apresentador, editor, apresentador. O último foi o Jornal do Almoço, que até hoje é o principal produto da RBS TV no Rio Grande do Sul e da NSC hoje em dia, que é a RBS TV de Santa Catarina, mudou de nome, mas continua com o Jornal do Almoço, era o principal jornal. E era colunista do Diário Catarinense, que era o jornal do grupo RBS. Você escrevia sobre quem? Televisão. Local. Porque era assim, o caderno de TV do Diário Catarinense era o caderno de TV do Globo, lembra aquela revista da TV do Globo? Era a mesma revista, acho que eles tinham um acordo com o Globo. E eu falava, pô, a gente tem uma emissora nossa aqui local. E só tem notícia da Globo Rede, não tem nada local. Não posso pensar numa coluna, numa página. Só falando da nossa televisão aqui de Santa Catarina, aí acharam o máximo. Acho que a coluna existe até hoje. Aí lancei essa coluna. Mas na RBS TV, agora que acabou, posso falar. Eu passei pela primeira situação, passei várias situações estranhas em televisão já. Estranhas. Eu sou um cara muito correto. Eu sou um cara muito honesto. Eu não sou o Lula, mas eu sou muito honesto. Eu sou muito correto, muito ético. Eu não saio da linha, eu sou reto. E eu, quando fui para o Jornal do Almoço, que é um jornal, mas ele tem uma cara de revista eletrônica, então ele era ligado à produção e não ao jornalismo, eu fazia o que seria o SPTV segunda edição, o RBS Notícias. E fui deslocado para esse Jornal do Almoço. E me lembro bem que esse era um jornal que, sempre no verão, como Florianópolis tem muito movimento no verão, ele sempre ganhava dois repórteres extras. Frila. Ficavam ali três, quatro meses na emissora. Viam de São Paulo, viam do Rio Grande do Sul. E nesse ano, meu primeiro ano no Jornal do Almoço, jornal todo reformulado, cenário novo, apresentadora nova, André Buzato, que tinha trabalhado até na Manchete também, eu, mudou tudo. Mas aí o chefe, na época, não vou falar o nome, ele falou, olha, infelizmente, este ano nós estouramos nosso orçamento, não vai ter equipe extra, a gente vai ter que se virar dessa maneira. Eu falei, mas como é que a gente estourou o orçamento? Não é possível. E aí comecei a ouvir, era uma equipe de 12 pessoas, comecei a ouvir relatos de várias pessoas da equipe, dizendo que esse cara pagava hora extra que eles não tinham feito, e ele tinha um esqueminha lá no departamento pessoal, o cara calculava quanto incidia de imposto, e a pessoa repassava o resto para ele. E aí, verba de produção, o apresentador ia comprar um casaco, um brinco, um acessório, e ele botava uma coisa dele, comprava para ele, umas falcatruas, usava o motorista da equipe para fazer serviço particular. Esse cara estava no empregado, ele tinha que ser político. É, ele tem um caráter bem próximo. Então, por exemplo, às vezes eu estava ali olhando o fechamento do jornal, acompanhando o fechamento do jornal, e de repente apareciam umas notícias que eram meio que beneficiavam alguma empresa, ou uma coisa qualquer de intercâmbio, sempre a mesma empresa entrando toda hora no jornal. E aí fui investigando, fui investigando, e descobri que havia muita coisa errada, muita coisa errada. E aí tirei férias, inconformado com aquilo, tirei férias e fui a Alice Maria, que tinha sido minha diretora na Manchete, e era a fundadora e tinha fundado a Globo News. Caralho, isso é minha pique. A Globo News é de 96, em 97 eu tirei férias, falei, bom, antes de peitar o cara aqui, eu vou me garantir. Tirei férias, fui para o Rio, falei com a Alice Maria, falei, Alice, quero voltar para o Rio. Não falei a verdade para ela, falei, olha, Florianópolis é uma ilha sobre todos os aspectos, eu estou me sentindo limitado, acho que jornalismo forte, ainda que as praças sejam muito importantes, mas jornalismo é muito forte no Rio, São Paulo, Brasília, basicamente. Ainda que as pessoas queiram sempre saber notícias da rua delas, do bairro delas, jornalismo local é importante, mas se você tem um pouquinho mais de ambição, você quer... Impactar nacionalmente. É, você quer rede. E aí ela falou na época, nunca esqueci, falei, olha, eu estava com 11 anos de carreira na época, falei, olha, aqui eu não sei se eu tenho lugar para você, porque aqui é o que eu chamo de museu escola. Então você tinha umas figuras assim que tinham sido, Sandra Passarinho, por exemplo, tinham sido correspondentes internacionais na década de 70, 80, que estavam ali como editoras, como chefes, e uma galera muito nova começando, então era o museu escola. E a Alice falou, olha, agora neste momento, na Globo News eu não tenho lugar para você, mas eu vou te levar à editoria Rio, que é o jornalismo da Globo, da Rede Globo no Rio. Me apresentou ao Laerte Rimoli, deixei meu material com ele, troquei uma ideia com ele, voltei para Florianópolis, deu dois dias e ele me liga, olha, eu tenho uma vaga para você. E aí Tchau.